O banheiro bem aqui dele, os caras aí, ó, banheiro de ferro aqui, ó, vou lavar o banheiro agora, igual hoje que eu cheguei aqui, ó, na terça-feira, tô lavando, ali o alojamento ali, tá quase pronto já, tá vendendo ali, ó, ali o alojamento ali, o pessoal mexendo ali, ó, passou de todo dia mexendo no alojamento, beleza? Mandar pra Odari também esse vídeo aqui, ó, botar no canal dele, Odari aí, ó, Odari o vídeo, aí, ó, hoje o alojamento tá quase pronto, é o banheiro da hora que eu vou lavar agora, falou, Odari, falou dele, aí, ó, os caras ali, ó, falou, 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 falou dele.